Salve madeireiros, estamos aqui para mais um vídeo Galera, vou explicar para vocês o que aconteceu com os vídeos Mafia da Tora Que eu sei que tem bastante fãs que ficou preocupado, perguntou para mim Entendeu? Eu sem dar explicação, peço perdão por não ter explicado Mas agora estarei postando vídeos novamente O que aconteceu de eu excluir os vídeos? Eu só excluí os vídeos da firma que eu trabalhava, entendeu? Que o dono lá pediu para mim deletar os vídeos, sem problema, entendeu? E galera, eu estarei postando vídeos novamente aqui Mas talvez uns vídeos meio diferentes, eu peço para vocês deixar aqui nos comentários Aqui embaixo galera, eu respondo todos, eu vejo todos os comentários Ideias e novidades para que eu possa gravar, eu não sei Eu penso em gravar sobre o agro, etc, que aqui no Mato Grosso Que mais tem a lavoura galera, mas se tiver oportunidade de manejo também Deixa aqui nos comentários que eu estarei lendo todos Ou chamando o privado no Instagram, beleza? Que nós troca uma ideia Aí, por último agora, eu estava no manejo florestal Gravei uns vídeos, vou estar postando aqui para vocês Eu sei que todos vocês curtem vídeos de manejo florestal E eu de volta, e estarei sempre postando vídeo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui está o barro. Chegou aí, não passa nada. Vai ter que ficar aqui por pelo menos uns 5 dias parado aí até dar uma secada. Porque esse barro aqui é muito grudento, desliza muito. Corre risco de afundar e causar outros danos. Olha o jeito que está, Julieta. Estamos aqui no manejo florestal. E esse 44 é exclusivamente para carregamento aqui do manejo florestal. Beleza? A situação que está aí depois da chuva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Árvore 1.273, angelo em pedra. Faixa 19. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha aí a foto do 44. Essa mesmo que vocês estão vendo. Olha o Chiquinho. Olha a carga dele aí. Olha a carga dele aí. Você tá doido? Aí tá o paquinha. Aí tá o paquinha. Aí tá o paquinha. Boa viagem. Boa viagem. Vai com Deus. Boa viagem. Vai com Deus. E aí? Larga. A Tem uma chuvinha aí E tá puxando, produzindo E tá puxando E tá puxando E tá puxando